O que mais macacos? Espera amigo, já voltamos, agora temos que ir para aquele lado...vamos lá... Vamos lá...vamos para aqui... Olá! Anda! É as quatro e meia Lucília! Anda cá! Não! Anda cá que ainda temos tempo! E o castillo que era a quatro? O castillo que será a quatro? Comunicações é isso! Ai Paulo, eu não consegui ir para baixo! E pronto filho, tu fica assim! Fica aí vendo o canhão! Não! Isto fecha daqui meia hora! Isto é rápido! Isto não é muito foda! É pequeno! Agora é! A ver! Old War II! Temos aqui a máquina de vidas! Caso uma vidas ou Lucília? Talvez já se foi embora! Só um euro! Também tem aqui vidas! Vão beber! Cândido, seco, forever! Se não era mais das eras! Não! Deixe para onde se calhar! Ora temos aqui! O que é isto? Ro... Que? Ro... Que? Ro... Hone... Solti, Cuí, Malni, Pezem! Royal Engineers! Ações Engenheiros Royais! Não sei se há algum... Ou, não é um deles! Winson Galeries! Winson Galeries! Então, aí temos aqui mais! E aqui temos um canhão, temos aqui as coisas em inglês. Sem mais peça não toca nada em português. Temos aqui o canhão aqui e temos aqui a vista lá para baixo. Apanhava aqui esta parte toda para defender. O canhão victoriano. Isto está um bocadinho escuro aí em casa. Estão aqui umas pingas. Ali de cima, a história dos túneis. Estão a ver? The Great Seeds. É o processo dos Grandes Seeds. Estão a ver onde estavam cercados. E eles estavam a combater. Estão a ver aqui o fogo os gays a combater? Aqui os tiros. Os tiros aqui. Estão a defender. Estão a defender aqui. Estão a defender aqui. Os túneis estão assim. Estão a defender tudo. Vamos dar a ver aqui mais. Vamos continuar. Estão a defender. Estão a defender. Estão a defender o fogo os gays. Estão a defender. Nunca mais fui ameaçada o Gibraltar. Tinha aqui para disparar ainda as túneis, disparávam. Aqui está um bocadinho mais alto. Vamos ver aqui a volta por este lado. Está aqui um bocadinho baixo, estou a ver, aqui é a minha altura. Vou baixar um bocadinho aqui, senão bate com a cabeça. Vou baixar. Para de cima tem uma franga. Vamos. Mais. Aquele meu canhão foi aqui que estava. O primeiro canhão foi este aqui. Estão a dizer que ao fim de seis semanas já estava quase, está aqui um... Muito fumo dos canhões aqui por estes túneis. Estão quase a morrer intoxicados. Estão a morrer intoxicados por causa do fumo dos canhões. Estão a morrer dos canhões aqui a dispararem. Agora aqui dá para ver para atacar. Vamos continuar. Continuemos. O túnel original que eu queria dizer. Aqui para limpar o canhão. Fiz cortes para segurar o canhão e para amarrar os canhões. Para dispararem. Querem. Aqui temos. Aqui temos. As mesmas imagens. Deste lado. Estes nos raios. O endereço. eles eram como assistiam antigamente e aqui temos a parte de baixo e ali, talvez aqui é o cemitério esta parte toda é o cemitério o meu cemitério tão grande esse cemitério é isso tudo vou continuar a ver o cidio já quer dizer cerco estava cercado os cidio já é cerco aqui estão os mineiros ainda a fazer os túneis faziam assim um agarrava e outro batia com os martelos para ir partindo da pedra depois não havia mecânaria só se fosse a vapor ou isso na altura não havia esses combustões aqui é um coiso para o canhão depois depois para aí tem meus tiros e aí embaixo e mais túneis aqui e aqui o cemitério quinta, e sexta, câmara e dez em 1882 no terceiro aberto eu sendo todas as forças francesas e escapabas do sém que escapabas A CIDADE NO BRASIL 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 A BATERIA A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui estão a veres na forja A forjar Estão a ver aqui os ângulos do canhão para disparar Primeiros desenhos de canhão para dispararem a partir das coisas Estão a veres Estão aqui a fazer Aqui as bolas disparavam As balas como chamam O General Ayotte Bastião do Rei Tem a balas aqui com Ia ser com a bola se calhar a arder E ele ia meter a bola dentro do canhão para disparar E temos aqui os tipos de canhões Explodidos Explodidos Estas explodiam E depois havia medo de pedra E a oca Explosiva, pedra e oca Quando já não tinham coisa mandavam calhaos Era pedras, mandavam pedras Também faz estragos Pois eu quero muito querer ler tudo Mas é complicado estar a ver tudo em pouco tempo Se não Isto para ver as coisas bem É preciso mais tempo Não mas Fazem sempre tudo à pressa Mas depois pode vir na internet Para vocês também podem ver Isto é um pouco mais a história Aqui de Gibraltar E do que é que se passou Realmente É aqui dispararem A ver ali Inglaterados para baixo Os canhões para Defenderem aqui a rochedo Reconstituição Estão E todos ali Para esperar Certo Oitada Carmeira É só o retiro Durante a torre de 1881 E sob a cobertura da escuridão Os espanhóis foram Estão Construindo fortificações Partos de rochedo Pois Esta guerra Era com a Espanha e a Inglaterra E eles estavam aqui defendendo isto Hããããããããã引ênica Será que eu dou uma foto que vai passou Certa们 Hããããã Caraca Massima Segunda Guerra Mundial. 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 E aí? Isso aí é um Yanthего Lu. Isto tem muito coisa, tu tem que ter hoje na cidade. Está bom. Você está na casa. Está vindo mesmo, está aqui mesmo. Olha que está aqui. Com o chapéuzinho brilho térmico. Vamos continuar. Oficial. O que estava aqui a dizer? O que é que eu queria saber? O que é que eu queria saber? A original intenção era colocar uma arma ou uma arma na cima da Cork Rock, conhecida como a Norte, mas a decisão foi tomada para Alho. Alho, está aqui em cima. Oh, obrigado. Podias que estavam ali, estavam, que iam meter, ao longo da coluna, e que iam meter isto? Os canhões. Mas depois, se deram a meter dentro da rocha. Para o que? Se deram a meter dentro da rocha, os canhões. Entrou as coisas para agarrar os canhões. Pois é, para ali está a dar a escolha. Depois decidiram meter aqui dentro da rocha. Pois é, mas é obrigado a dubtar. A dubtar ali. Aqui tem mais uma... Uma boa visualização. Eita caraças. Olha que caneca. Olha que caneca. Uma cabeçada de o que é? Epa. Grande cabeçada porra. Grande cabeçada. Já vai ficar a marca. Grande cabeçada. Com o caneco. Vamos aqui. O oficial de comunicações. O oficial de comunicações. Que ia mandar comunicações para a Inglaterra. Agora temos o palacar. Explica aqui. O equipamento. Até tem como as esquinas. Aqui da bateria. Vamos continuar. Graças. O que é que é este? Olha os cabos. Eu vou jogar na segunda guerra. Parece que ainda aumentaram os túneis. Vamos lá continuar. Bem fundos, é? Para quem tem que... Para a astrofobia. Não vem para aqui, né? Para que isto não esteja mais bem. Quase... A altura. Quase por dois metros. Dá bem para... Para subir. Vamos continuar. Vem pá. Este é que se pode dizer. Uma luz ao fundo do túnel. É para isto. É bem uma luz ao fundo do túnel. Que o caneco. É bem grande. É bem grande. E nós chegamos do fundo, é? Que o que é que é essas? Um forte de nada, né? E nós chegamos lá. E lá andando, andando, andando. E lá andando, andando. Está fisquinho. Não é lindo. Este está na ponta. Vamos lá. Ah, Kevin. Parece Minecraft. Agora já sabes como é que é a sensação. Estás a escavar. Minecraft. Parece aquelas grotes que fazíamos. Minecraft. Escavando. Até lá ao fundo. Estás a subir os caminhos todos. Seguida. Quando é que era para cavar. E depois tínhamos que escavar de baixo. Para passar com o cavalo. E tudo. E aqui chegamos ao fim. Pronto. Vamos voltar para trás. Holy Land Tunnel. Do Lindo do Arthur. Da Terra Santa. Não sei lá lá. Holy e... Holy e Santa. Holy e Santa. Sim, sim. Holy Land Tunnel. É? Isto tem que apanhar tudo já. Ok, Deus. Falar alto que a câmera não consegue ouvir. Por isso mesmo. Não, a câmera não consegue ouvir. Vamos lá ver o que é que estamos aqui. Tunnel Santo. Temos ali. Epá. Tem ali alguma coisa. O que é que é aquilo? Hum? O que é? Há uma marca afundada? Pois é. A marca afundou ali. Afundou em meter uma coisinha a volta. Ah, é. 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 Um marca afundada. Bom. Agora vamos para cima. E vamos fazer o caminho de volta. Espero que tenham gostado aqui do... Do Grand Courage Seeds Tunnel. Os Túneis do Cerco aqui de Gibraltar. Inglaterra. Aqui colado da Espanha. Aqui no Mediterrâneo. E um beijão para todos. E não se esqueçam. Continua a ver os episódios. Tem que ter muitos episódios. Já são mais de 150 episódios aqui do Amazon Adventures. Vocês à noite. Quando to comer refeição. Vão vendo com os vossos familiares. Um fim de semana. Está sempre muito agradável ver. Bem. Então beijão. E não perca o próximo episódio. Porque nós. Também não. O que é meu amigo. O que é meu amigo. O que é meu amigo. É. É. Muita coisa para ver. Vai ser desentados. No nosso cozinho. Aí almoçar. Ou jantar. Onde quer que esteja, no mundo, em Portugal, no Brasil, grande haja para os nossos amigos brasileiros, cada vez mais, precisamos para comemorar, os nossos amigos brasileiros trouxeram uma t-shirt do Brasil, como estão a ver, vamos lá ver, não, a chave variou, temos aqui isto, temos aqui mais um canhão, está a ponto a ver se está tudo certo, vamos ver aqui a inclinação para te esperarem para baixo, aqui, ok, então, depois já tiraram, estamos ali de cima, e agora, o Kevin está ali a tirar uma foto para o seu Instagram, não perca com o Instagram do Kevin, que ele tem muito jeito para fotografia, e tem colocado muitas boas fotos lá no Instagram dele, e cada vez tem mais assistido, já chegou aos mil, só com as fotos dele, está muito bom, então, não esqueçam de ir lá com uma bola, certo, para frente, e aqui também temos com os povos, uuuh, e terceiro mesmo foi o mozaligo, com a pavora toda, e agora houve os tiros aos lões, vamos lá para cima, pronto, vamos seguir agora para o outro caminho, que ainda seguimos, bora Kevin, vamos lá para o outro caminho agora, para terminámos, por aqui na altura, sim, tem mais umas fotozinhas, nós vamos para cima, vamos lá subir, e estou até lá a semana. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Sechadores rumors da Islandia, nascer views da comunidade, nascer avis de Jovem existe, em Dias Terceira, nascer comentários récordas especulest 첨ilduras, em Dias Terceira, nascer Brusque, nascerENAcer strata, vacie de Viz Beltrão e Turrico